Pensam que nós somos alguém de outro mundo e normalmente pensam que nós somos muito inteligentes, mas o que eu tento passar, lá está também nestas ditas, é que é muito trabalho, muito trabalho, exatamente, a paixão que a Tereza estava a falar anteriormente. Pelo menos na minha área da física das partículas pensam que isto não tem aplicação nenhuma no que eu estou a fazer agora no nosso mundo de dia a dia.